Quero que meus inimigos me chamem de irmão Quero transformar meu ódio num eterno perdão Quero que minhas mentiras se torrem verdades Quero transformar angústias em felicidade Quero sorrir para os maus e cantar pras crianças Dar para o desanimado um pouco de esperança Dar para o desanimado um pouco de esperança Vou mudar para melhor minhas atitudes Vou transformar meus erros em plenas virtudes Vou fazer feridência para pagar os pecados Vou ensinar o caminho para quem vive errado Quero sorrir para os maus e cantar pras crianças Dar para o desanimado um pouco de esperança Quero sorrir para os maus e cantar pras crianças Dar para o desanimado um pouco de esperança Se todo mundo fizesse o que quero fazer O futuro mostraria o que Deus quer ver Se no dia do juízo valer o amor Seremos absorvidos na lei do Senhor Seremos absorvidos na lei do Senhor Seremos absorvidos na lei do Senhor Vamos sorrir para o desanimado um pouco de esperança Vamos sorrir para os maus e cantar pras crianças Dar para o desanimado um pouco de esperança Esperança